No início eu falei assim, isso não vai dar certo. Pai, filho, não vai dar certo. Vai ter quebra-pau no primeiro dia e não vai dar certo de jeito nenhum e tal. E ele também estava preocupado com isso e tudo. Mas curiosamente e naturalmente nós estabelecemos um modus vivendi. Diz assim, você é o diretor, eu sou o ator e... Você é um pai que se intromete na vida dos filhos, dá conselhos, quer saber o que está acontecendo... Não, eu não me meto em nada. Eles falam que eu me meto em tudo e eu não me meto em nada. Ah, tá. Aversões, então, diferentes. É, então... Eles falam sempre assim, não, porque você, não sei o que... Aliás, não me falam nada. Eu sou sempre o último a saber da minha casa que meus filhos me falam muito pouco sobre eles mesmos, né? Mas, é claro que isso é uma brincadeira. A gente tem uma convivência muito legal e muito amistosa, né? Mas no teatro aconteceu isso. Ele era o diretor, eu era o ator e a gente não brigava. A não ser, no penúltimo dia, no ensaio geral, aí a gente quebrou um pau violento, né? Lá no teatro, né? Porque ele queria uma coisa e eu achava que era outra e a gente discutiu, mas sempre visando o melhor resultado do espetáculo. Mas o pau foi violento, mas no dia seguinte estava tudo bem e terminamos tudo, estreamos muito bem. Obrigado. Obrigado.